Mas estou aqui também em nome da missão evangélica árabe do Brasil, na qual sou o atual presidente. Estamos ali na Tríplice Fronteira, servindo a esta missão, na qual temos a nossa paixão é glorificar a Deus e ajudar a igreja. A MEAB não é uma missão enviadora, estamos servindo nessas três áreas, mobilização. Queremos despertar a igreja brasileira para o mundo árabe, para o mundo muçulmano. Queremos ajustar ou ajudar a ajustar a visão da igreja sobre o mundo árabe. Aquilo que nós vimos nesses dias aqui no contexto de perseguição, de retaliação a cristãos, é uma, é um reflexo, é uma parte do que está acontecendo no mundo muçulmano. Mas muitas outras coisas também estão acontecendo no mundo muçulmano. As boas novas do evangelho estão chegando para que muitos muçulmanos possam ouvir a mensagem de Jesus Cristo e esperança a eles. Nesse livro do Garrison, ele vai dizer que há um vento na casa do Islã. É o vento do Espírito, Deus está fazendo grandes coisas. É o maior movimento de muçulmanos vindo a Cristo de toda a história. Então, a perseguição existe. O massacre a muitos cristãos em alguns contextos é fato. Mas isso não é a grande realidade do mundo muçulmano. Há uma outra realidade que Deus tem operado grandemente. No livro do Garrison, ele vai falar de movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. E o Garrison trabalhou e visitou centenas de obreiros e ex-muçulmanos, e visitou países muçulmanos, e disse que em cada região, em cada casa do Islã, Deus está agindo de maneira grandiosa, poderosa, mas de maneira diferente. O agir de Deus, o movimento de Deus, atraindo muçulmanos a Cristo na Indonésia, diferente do contexto de Norte da África. Eu não sei se você sabe o que é um movimento. O Garrison, em seu livro, vai dizer que um movimento é quando mais de mil pessoas, numa comunidade, ou numa etnia, ou nenhum povo, se rendem a Cristo. Se 903 pessoas se renderam a Cristo, talvez entre os bérbares do Marrocos, esse movimento missionário não será chamado de um movimento. Tem que ser acima de mil pessoas, se renderem a Cristo, serem acompanhadas e discipuladas, e estarem cultuando a Deus, seja numa igreja livre, ou numa igreja subterrânea. Então, Garrison, juntamente com a sua equipe, faz essa pesquisa, e ele começa uma pesquisa histórica. E ele diz que após a fundação do Islã, século VII, século VIII, século IX, nada acontece de movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Mas no século X, Garrison, estudando os movimentos, a história de muçulmanos vindo a Cristo, ele diz que um, um movimento aconteceu no século X. Ou seja, em um lugar, em um povo, em uma região do mundo, mais de mil muçulmanos vieram a Cristo, foram batizados, discipulados, e continuaram a caminhada de seguir a Jesus. Século XI chegou, nenhum movimento. Século XII também, nenhum movimento. O século XIII chegou, e Garrison vai dizer, das suas pesquisas, que dois movimentos aconteceram, em dois lugares diferentes, em dois continentes diferentes, movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. O Garrison, em seu livro, avalia uma série de questões que aconteceram, e fatos históricos, políticos, missionários, e etc. Século XIV, nenhum movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Século XV, nenhum movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Século XVI, nada aconteceu de movimento. Século XVIII, zero de movimento. E a impressão que a igreja, e que o movimento missionário tinha, é, estamos fraquejando, nada está acontecendo, e de fato, foi um tempo de deserto. mas, a história começa a mudar, no século XIX. No século XIX, repete, mais dois movimentos, acontecem de muçulmanos, vindo a Cristo. O século XXI, século passado, onze movimentos de muçulmanos, vindo a Cristo, aconteceram, e isso nos animou. Talvez aqui, entre nós, até pessoas que nem é ainda do século XX, mas eu sou do século XX. Olha que coisa boa. e o século XXI, ainda nem terminou. E veja o que Deus está fazendo. Mais de 69, movimentos de muçulmanos, vindo a Cristo. É o maior movimento da história, que eu e você, estamos participando, através da oração, através do envio missionário, através de receber refugiado, através de estender as mãos, e pregar o evangelho ao muçulmano, e isso é para nos encorajar, isso é para nos animar. O que vimos aqui, o contexto de perseguição à igreja, é fato. O que vimos aqui, que missionários, são perseguidos, é fato. Mas também o que é fato, que muitos missionários, estão vivendo, o maior momento, de grande colheita da história, batismos, discipulados, plantações de igreja, e o nome de Jesus, conhecido e glorificado. Isso alegra o nosso coração, mais de 69, esperamos terminar o século, com talvez 130 movimentos, de muçulmanos a Cristo. Louvado seja, o nome do nosso Senhor Jesus. A missão evangélica árabe, quer ajudar a igreja brasileira, servindo, através da mobilização, como eu disse, através da produção de literatura, nós queremos colocar, nas mãos dos missionários, na mão da igreja, dos líderes, livros, que possam ajudar, nesse movimento, para que possa animar, orientar. Então, a MEAB serve, a igreja brasileira, e o movimento missionário, além da mobilização, servindo através da produção, de literatura. E outros livros, você pode encontrar na nossa loja. Nós temos um curso, de especialização para o mundo muçulmano. Antes de vocês chegarem, à conferência, ao congresso de missões, a MEAB, Martureu e Cepal, juntamente com 20 agências, líderes de agências, se encontrou aqui nesse hotel, sábado, domingo, trabalhamos sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e segunda, fazendo uma consulta missionária, sobre treinamento, de missionários brasileiros, para um contexto muçulmano. E vimos que, quão precisamos crescer, no preparo específico. Vimos que, o preparo geral, do missionário, teológico, missiológico, de vida com Deus, é fundamental. Mas, vimos também, o quão necessário é, para o movimento missionário, brasileiro, crescer, na capacitação de obreiros, para um contexto específico, que é o mundo muçulmano. E o material, em breve, estará nas mãos da MTB, disponibilizados a todas as agências, aquelas conclusões, que chegamos, para que possamos melhorar, o preparo de missionários, para servirem no contexto, entre povos muçulmanos. A MEAB, já tem feito isso, nos últimos oito anos, recebendo candidatos, recebendo missionários, para que lá, na Tríplice Fronteira, com mais de 30 mil árabes, tendo a oportunidade, não só, de uma formação acadêmica, específica, para o mundo árabe, mundo muçulmano, mas dando a oportunidade, a esses candidatos, de colocarem em prática, de conversarem com muçulmanos, tomarem chá, e café com eles, e ver, como eles são pessoas, agradáveis, e como eles estão abertos, e acessíveis, ao Evangelho. Então, espero que você possa orar, por esse ministério, você possa se envolver, e se você tem pessoas, na sua igreja, na sua agência, você pode enviar, para que a gente possa, contribuir com vocês, na formação de missionários. Falando em ajuda, para entender um pouco, sobre o mundo, do Islam, você pode acessar, o site do Martureu, que saiu, nessa semana, uma pesquisa, sobre, o Islam, no Brasil. Nós, que estamos envolvidos, com o mundo muçulmano, com esses rumores, de tanta coisa, que acontece no Brasil, nós recebemos, 836, Whatsapps, por dia, perguntando, é verdade, que agora, o Brasil, será um país islâmico? É verdade, que os refugiados, vão matar os pastores? É verdade, que eles, vão casar, com as nossas mulheres? Você imagina, o que é receber, 836, Whatsapps, por dia. Marcos Amado, deve receber, 1638. Então, tem lá, um pouquinho, da história, sobre o Islam, no Brasil, informações, através do site, do Martureu, que pode te ajudar, a entender, tudo isso, e olhar, como chegada, de imigrantes, no Brasil, como uma grande, oportunidade, para a pregação, do Evangelho.